Sem dificuldades em ser saído Embora raramente entendido A ansia de explicar, vou pondo o escrito Rudejando, procurando palavras Ordenando os pensamentos Costurando ponto a ponto Descendo o manto com o tempo A vida é tão inconstante Tão sujeita a interferências No fluxo dos acontecimentos Descubro novas referências Mantendo a minha natureza Trabalhando para molar As facetas do meu arquétipo Me dificultam avançar É um trabalho individual Embora se enquadre no todo O resultado é coletivo E o prémio é não voltar de novo Sinto responsabilidade Dos encontros que a vida me traz Sempre se estiver plantado Com amor e ver-se bem e capaz É um trabalho e ver-se bem O que é um trabalho? É um trabalho e ver-se bem